Descartar essa porque tá longe do meu jogo Eu não vou querer porque eu tô quase batendo Eu vou comprar Ou essa eu vou ter que guardar porque é quase meia real Aí você vai querer porque essa é perto dessa Aí você tem que comprar tudo Vou separar aqui as suas cartas Sabe, ó, depois que você for jogar Fica bonitinho Aí vai ficar bonitinho assim Você comprou Olha, só falta a dama, que é quase meia real Pra você fazer um jogo Aí você vai deixar essa aqui no baixo Aí eu vou comprar Aí eu comprei uma muito top E vou descartar essa Aí você vai comprar que você vai fazer seu primeiro jogo Aí você vai deixar seguir essa Aí eu compro Não bati Aí você compra Meia real de novo Você vai ter que guardar porque senão eu vou fazer real Aí você vai descartar essa Aí eu compro De novo essa carta, meu Deus, eu não quero Aí você vai comprar porque é perto dessa Você vai pegar essa e essa É, é, fim de que Aí sou eu Nossa, agora eu comprei Aí eu vou descartar essa Aí você vai comprar porque é perto Seguiu essa Aí eu vou comprar Essa não interessa Aí você, você comprou Não te interessa Aí tem quase um jogo na mesa Mas a gente finge que não tem Aí sou eu Comprei nó Aí eu fiz um jogo Descartei essa Tô quase batendo Aí você quis comprar tudo E descarto essa Cadê o pau? 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 Aí sou eu Comprei Não bati Você Comprei o feio Seu segundo Ai, que bizarro Aí você deixou eu seguir Essa Que nojenta Ai, sou eu Sou eu Sou eu Aí eu bati fechado Pessoa cheirou cocaio Peguei o morto Agora Agora eu vou fazer uma suja aqui Vou picar aqui Cadê a porra da real Vem Não sei Ah, eu sei suas cartas Bizão Mas eu vou te dar esse sim Mas você vai comprar Certo Tá Aí você vai comprar Porque você vai achar Que você vai achar um quatro Na comprada Mas você não vai achar Aí sou eu Comprei um sim Não quero Aí você vai querer todas essas Que é bom pra você E vai descartar essa Que não é boa pra você Aí sou eu Comprar Então Tá, eu quero Mas aí eu vou descartar essa Que você já tem Então você compra Ah, e você vai fazer um jogo Ah, o Bizão Seu segundo jogo Arruma aí seus jogos Aí você vai querer Ficar com essa Porque essa que você já tem Sou eu Não, véi Essa não Não Descarna esse Asca É você Comprou um valete Nobizão Você tá agora fazendo a real Só um nove agora Aí você vai descartar esse aqui Aí sou eu Aí eu comprei essa aqui Aí eu vou picar, né Porque não tem outra escolha Aí eu vou descartar essa aqui Aí você vai comprar Porque você tem um set Sete Seis, três Você vai ficar com essa Porque você já tem essa ali Aí sou eu O Ibor Aí você vai querer Seguir Sou eu Aí descartei Você não quer Ah, é você Você comprou bem Caramba essa Você descarta o as Tô jogando bem Não, eu tô melhor Aí eu compro Porque eu tô sem descarte Aí é você Você Nú, nú Peraí Que você mudou bem Demais Essa jogada Aí você comprou um nove Você tá quase fazendo uma real aqui Aí você vai descartar Esse três nojenta aqui Que você não quer Aí sou eu Porra Porra Toma Aí é você Você não quer o lixo Você vai comprar Você comprou um Coringa É boa Guarda Aí você vai descartar Esses três aqui Aí eu quero Porque eu não tenho carta Aí é você Você compra um as Já tem um as Aí sou eu Mas peraí Não foi não Aí sou eu Não, peraí Que eu fiz um jogo Mas eu não posso brincar Porque tá quase aqui Então Três 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 Quem é mesmo? Sou eu Eu acho que é você Sete Ih, velho Eu não posso descartar Isso porque eu sei só as cartas Mas finge que eu não sei Então descartei Aí você vai querer, né? Claro que você quer Você vai fazer um jogo aqui Mas você ainda não vai descer Porque só falta um nove Para fazer real E sou eu Yes Comprei minha real Chupa Essa visão Aí eu vou descer Isso aqui agora Que eu não consigo um nove mais Então já posso descartar Esse três nojento Aí eu vou É você? É, eu descartei É você Você comprou um as Você não quer o as Nem riu É o ponto Nossa, velho Esse as tá perseguindo Aí eu biquei E descarto essa Você não quer É você Você comprou um quatro É muito boa para você Você descarta esse outro as nojento Que eu também não quero Então É isso aí Quatro Não quero Você vai querer esse lixo Porque você vai fazer um jogo muito top aqui Quatro Quatro Não Cinco Quatro Três E dois Você não vai picar o as Porque você é esperta Ah, não Pode picar Porque os dois setes já foram Então Prender o Coringa ou não prender Não faz diferença Porra nenhuma Então você prender o Coringa Mas vai dar uma canastra suja Aí você vai querer o A de espada Porque tá aqui perto do rei Esse quatro você já tem Então você vai descartar o A O quatro Vai ficar com o A É real É real Então sou eu É eu com o A